Dá pra dar as unhas aqui? Dá, olha lá Olha lá, incomodou Incomodou pra vir pra Taipa O ventão de frente Foi lá pro Boazio Pescari Deu 10 minutos E já tá voltando Vou deixar gravando aqui, ver o que ele vai falar Que desculpa que ele vai dar A gente vai abrir esse tema aqui, ó Dá pra virar essa câmera Bende, é boa no quentinho, lá fora tá 10 graus Com o vento é gelado O cara tá pescando as afriagens Não tem fundamento Tá teimando, né? Isso é sem mirim Ah, eu sou pescador, tô pescando Dá mais que essa ventania e a afriagem O cara não aguenta ele lá ver Vem ele, ó Vem as desculpas dele agora De lá vem ele E a sanzera pegando Cadê o peixe? Olha Ah, ela vai dizer que tomou pique, ó Na Batacaco Batacaco, eu vou trocar Toma pedra, certo? Tá, e o peixe? Cadê o peixe? Por que não ficou na Taipa? Tu incomodou vir pra Taipa e foi lá pro caso Mas eu vou trocar essa bota Acho que eu vou um pouco mais falar de uma peste tão vendo Tanto vendo Ah, fecha Tá ventando aqui, né? Tá aí o peixe? Comi o que é o teu? Fabrício Ele não tava aqui, recém Lá vai ele de novo Ah, teimoso Eu ia dizer que tem um drone aqui em cima do Alexandre Mas é o quebradinho do teu ouvido Apelaram, né? Pra ver se tirou a trairinha, né? Era um açudezinho Ah, mas é o mesmo Achei que ele tinha na barragem, né? Achei que ele tinha na barragem Desachar, se trairou, não era um açude Uma bota apelar, né? E nós vamos ficar escutando o Alessandro Amaral aqui Bem manso e costeado Tomando a de Minas aqui Bem encostado na caminheta Ai, os tarados estão lá naquelas traguas Aquela freagem Achei aqui no baixo Achei que tá estranho Olha que salto Olha que salto Olha que salto Filma aí Filma aí Ai, 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 negrinho Ai, 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 negrinho Rapaz, ora Uma vez tem fundamento Nego tem manda Eu vou diga No type ventania Nossa, tia sanguinha lá PTS É claro No baixo sem vento Vem de menos vento, pelo menos Disparamos Eles estão pescando em 10 minutos Tia, tu tá louco, negão Tia, não adianta Ninhera é ninhera Ninhera é ninhera, rapaz Nós chegamos, tomamos o trago Não ficamos refrescando Aí aqueles louco Ah, calma Ai, não vão pescar É, ai, não sei o que Tão dentro do carro aí Tia, que a gente não A gente não Não dá ponto sem nó Não dá ponto sem nó Só se mexemos Pra fazer o troço funcionar, né Olha aí Olha lá O reto nas bocudas, né Vamos montar sempre Eles estão aparecendo Se eles enxergaram Vão vir atrás Você toparam, né Negrinho aqui, ó Só com a chaterzinha no fundo Daqui a pouco eu desci Suave na nave Toma Agora lá Acho que os putos viram, ó Lá vem vindo o carro Senhora da Taipo Aprender com nós, rapaz Fazendo grau aí Olha aí, gurizada Olha o que fez o estrago aí, ó Uma chater com um trailerzinho Pindocando no fundo Bem devagarinho Porque a friagem é enorme Eu refuguei de pescar na barragem com vento Aqui tá ventoso também Ó, fundo Levanta, deixa cair Levanta, deixa cair E assim vai indo Bem devagarinho E já vamos abraçar a outra Daqui a pouquinho Te peguei, munal Te peguei Até que era o mano viejo A voz da experiência, né Olha aqui, rapaz Ó a torna solada, velho Olha o azeite vindo lá Correndo Aí, mano Vai ter que tirar uma foto Do baninho aqui, né Do baninho Do baninho Pichozinho Conhecidíssimo Pro Rio Grande, afora Aí, torna solada, viejo Gira, vira, solzinho É Ah, não Aqui é sistema velho antigo, negão Não, não tem Aí, Guto, velho Chega aqui, chega aqui Com o baninho Como é que nem Não dá nó em ponto De não sei o que Dá pra tirar uma foto aqui, ó Tô na solada, velho Não se mexe por pouca coisa, né Ficar corretendo, tá, epa Chega aí, azeite Top demais Tá, show do milhão Olha o tamanho da isca da criança Por que que tu veio pra cá? Por que que tu veio pra cá? Tirou Vem atrás do experiente Que só sai pra tirar peixe, né Temos largando a negrinha Vem lá, ó Temos largando a negrinha Ah, é Vira pro azeite lá Assim Larga tua torna solada, velho Aí, meu velho, ó Só alegria e na tristeza Obrigado, cabulada, velho Vai lá Aí foi que é uma bala, né Ah, não Só se mexer, mora Que tem que se mexer, né Olha o tamanho Tinha no quentinho, né Tchê Tá caminhando ator Escuta a voz da experiência, rapaz Vem atrás de nós pegar peixe Não Quem não, se não vira esses planos Nós tivemos planos de vir pra cá Tanto que eu acho que nós temos no campo dos vizinhos Tchê cabuloso Passamos a manhã no alto quentinho Levantamos em dez minutos Pronto Pois é, cara É que não adianta E eu vou te falar uma coisa Quem sabe faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo, né Escuta a voz da experiência Dez minutinhos Pronto É assim que cê faz E não, vamos tirar mais uma ainda Agora, cruzado Vou botar as coisinhas no carro de Fabrício Tá faltando um aqui, né Lá vão eles Lá tava o tio Tibis e o Guto Será que ele ficou bravo, tchê? E aqui tava eu, o tio Fabrício e o Alexandre Só que ele não tá mais aqui Acho que ele ficou bravo Ah, mas que zílio, brudinho Porque ele não pegou nada Passou a manhã inteira Correndo só no quentinho na caminhoneta É, é verdade Aí na hora, tchê Ele passando frio lá Passando, ele passando frio naquela taipa De um lado pro outro Aí nós tchê Vamos ali tirar duas treiras, cabrô Chegamos aqui Pegamos as treiras Eles vieram de atrás Não pegaram nada Porque era meio óbvio, né Lá tava uma friagem vermelhosa Claro, rapaz Na ventaninha, as maretas Aqui, mas no baixo Na sanguinha Na sanguinha que tu tem acesso a toda ela Lá não Uma barragem com 10 metros de fundo duro O peixe tá lá Não dá um carro frio Ele não escuta a voz, a experiência, né Agora foi lá Porque ele tá bravo E não tirou nada E nós engasgamos uma malabara Que os boas nós tornamos assolados Vamos lá de atrás deles agora Só pra incomodar Só pra incomodar Sai, gurizada Atracar A maior cabral pescando, velho Gurizada, e o pior de tudo, cara Eu tô hoje de motorista da rodada Tomando água O cabuloso esse tomando canho E eu tomando água É pra matar, né É pra matar Na próxima nós trocamos o motor Ah, dante o Guto Tá louco, rapaz Ah, não Aí tu nos atorou no meio, né 10 mil vezes Tchê Que cagada, cabuloso Não, com o Deputinho, né O que que eu falei? Eu vou dar um arremesso Deputinho Vou dar um arremesso Deputinho Último arremesso Aqueles flip, não sei o que Cast Dei duas gigadas Na boca da criança, né Dei na boca da criança Deixa Eu destruí a pescaria, né Toma, filma aí Tchê destruiu a pescaria Olha aqui Inserou o joguinho Tira foto do celular direito O que que nós estávamos fazendo? Uma hora nós estávamos sentados nessa pedra aqui, né E não deixamos nós ir embora para o lugar pescar Conversando Eu vou levantar, vou lá para o canal do tio Fabrício Largar esse material de pesca Mas a gente vai dar um arremesso Deputinho Fiz assim, ó Com a vara Dei duas ligadinhas com a chatter Para cima, para baixo E toma Que estupidez Engasguei a negrinha Vamos tirar uma foto dela Aê, gurizada Tô na solada, velho Vai dar uma cagada Que eu peguei E rica a traída, né Rica da traída Quase me levou o meu boga Banho, velho Baneira Show de bola, negão Só para zerar o joguinho Iuuuh Uh 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 Uh